Eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa que eu acabei de conhecer, por acaso, será que existe acaso? Na rua, o grande jornalista Chico Lange. E eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre ele, e uma delas é ligada à origem judaica do Brasil, ou de muitas pessoas da população brasileira. Chico, conta um pouco dessa sua ancestralidade. Pode ser mais nada um prazer estar com você, que a gente conheceu agora. É o seguinte, por parte de mãe, a minha avó, que chamava Amélia Kujafk-Lange, que era polonesa, ela era... a mãe dela, minha bisavó, que é a Josefina, casou com o José. O José era russo, e a minha bisavó, a Josefina, era polonesa. Eles se conheceram num navio fugidos lá da Europa, por causa do clima que já existia, por volta de 1889, 1887, o clima na Europa já era um clima que estava para estourar uma guerra. E como ele era filho de um senhor, vamos dizer assim, vai, um senhor feudal, ele acabou fugindo para o Brasil, porque tomaram, o governo russo tomou o castelo que eles moravam. E no navio ele conheceu a bela polonesa, que era a minha bisavó. Os dois eram judeus, descendentes judaicas. Eles se conheceram, ele falando russo, ela falando polonês, ele com já um homem maduro, de 30 anos, e ela uma garota, de 17 anos. Se apaixonaram, casaram, tiveram sete filhas, né? E a minha avó, que me contava essas histórias, minha avó, né? Sua avó materna. Minha avó materna. E aí, a minha avó, aqui no Brasil, casou também com um descendente de austríaco, que é o Lange, de onde eu tenho meu sobrenome. Exatamente, que era o Gustavo Lange, um dos fundadores, ele era o, vamos dizer assim, vai, hoje você tem toda uma administração para cuidar das empresas, mas na época que fundaram a Brahma no Brasil, ele era o homem do livro, do livro da contabilidade, vamos dizer assim. Ele era um contador, né? Era um contador matemático. Um dos fundadores da Brahma, então? Um dos fundadores da Brahma. Que bacana. E aí, viemos assim, a minha avó, a minha mãe, que era a Josefina também, em homenagem à minha bisavó, conheceu Francisco. Francisco, que era filho de uma cabocla com um descendente do holandês. Daí o Oliveira também é o nome, né? Que vem, que dá uma origem judaica, da qual eu nunca pratiquei, né? Não sou praticante. Não tenho a menor ideia do que seja a prática de judaísmo, mas a simpatia é muito grande, né? Inclusive pela inteligência. Minha avó sempre falava que, ela tinha orgulho disso, de falar que os maiores físicos do mundo, do século XX, o século passado, eram poloneses. E todos eles de ascendência judaica, né? E eu mesmo, depois que eu comecei os meus estudos, eu percebi que os pensadores mais criticados e aqueles que eram mais afastados e marginalizados, curiosamente, eram judeus. Então, eu acho que era mais por preconceito do que por teoria, esse afastamento. Eu não falei isso agora, mas eu tenho percebido isso. Por exemplo, com o Freud, o Freud, a psicanálise, ela é tipicamente um movimento judeu, né? Foram os judeus que criaram a psicanálise. Mas ela passou a ser uma ciência, uma ciência muito bem desenvolvida. A psiquiatria, hoje, né? Em todos os hospitais do mundo, existe um departamento de psiquiatria para várias coisas. Agora, ainda existe um preconceito forte com a psiquiatria. E eu ainda acho que é por causa disso. Chico, o senhor é psiquiatra também? Não, eu me formei psicanalista, mas não espalha. Que eu estou ainda muito no começo. Não espalha, viu? Chico, agora uma coisa. Você falou que você não conhece nada do judaísmo, apesar de ter essa ascendência judaica. Então, eu vou te convidar para vir um shabat em casa. Se você não ligar os vexames que eu fizer, porque eu não sei nem como sentar na mesa, como pegar os pratos... A gente senta igual, só que a gente não senta na mesa, a gente senta na cadeira. Não tem problema nenhum. Vai ser um prazer. Chico, só que lá não tem nenhum corintiano. Não faz mal. Aliás, o que tem de judeu, corintiano, é um negócio impressionante. Saí uma vez uma matéria na tribuna judaica sobre a segunda religião da comunidade. É verdade. Mas dessa religião eu não faço parte. É, porque você não sabe o que é bom. Mas você vai saber. Tá bom. Valeu, pessoal. Chico, muito obrigado. E até o shabat. Até o shabat.